E aí galera, beleza? Amor, eu sou o Tulek! E eu sou a Isoca, galera! Nos acabou de gravar um evento ao vivo, galera! Se você não viu, vai estar aqui no cardzinho. Vai estar aqui no cardzinho o vídeo que a gente gravou da live do Fortnite, mano. E também... A gente acabou de terminar aqui a live. E hoje a Isoca vai jogar o que a gente adora, mano. Pelo menos o que a gente sonha em ter... Faz muito tempo. Hoje eu tenho um jogo! O Jogo do Demon Slayer! Aí ó, até acabei esquecendo de falar pra vocês deixando o like. E também se inscrever no canal se você gosta de conteúdo de Roblox. Não é não, Isoca? É! 4 mil já daqui a pouco. Eu já compro já o Mestre das Katanas ou não? Eu só tenho 4 mil, eu não vou gastar tudo isso não. Agora o bagulho é 4 mil. Ai, a cara de coração! Agora vamos lá. Deus, sei lá embaixo pra gente conseguir o quê? O Dindin? Tá cheio do Dindin. Você tá cheio de Dindin, é isso? Não. Você tá com só 361. O cara mais rico daqui é o Rico. É, o Rico não sei o quê. Calma aí, eu lembro de um negócio. O que eu tinha visto que era tipo os códigos desses... Deus, bagulho. Não tem que ter um código. Nem eu sei. Não tem código. Quantos... Raori? O Raori que você compraria seria qual? O que? O Raori que você compraria aqui. Mas esse aqui é o Raori. Esse aqui é o Raori? O Raori. O Raori, o Raori. Eu já tava pegando pelo Zenith. Mas é pago. Ah, também tem o dos carinho aqui. Não tem nenhum bicho aqui pra matar. Sempre tem uma menina aqui nessa base. Não sei por quê. A última vez... Você lembra da última vez que aqui tinha uma menina? Ah, eu comprei. Ah, eu comprei. Você comprou ela já? Caramba, hein? É esse aí e voltar pra nossa base com isso. Olha lá. Com 482 de poder. De poder não, de dinheiro. Eu vou olhar pra outra árvore aqui. Eu vou até que eu comprar... Você não tem que fazer esses bagulho aqui, ó. Uau. Au. É outra, né? Graça. Roseflor. Eu vou fazer a grama agora porque eu falo bem. Eu vou fazer a grama agora porque eu falo bem. Oh, sorry. Eu não sirvo humanas. Ha! Ela falou, ah, desculpa. Eu não sirvo humanos. Ai, uai. Qual que é ali, velho? Nove mil e poucos. Nem ferrando. Vou ficar aqui fazendo as coisas com as mesmas. Na verdade, vou pegar dinheiro. É isso que eu quero. Dinheiro, dinhe, 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 dinhe. Que seria muito devagar com o ganho. Porque se não sabe trabalhar, não se não trabalha, mas vai trabalhar mesmo agora. Oxi, eu vou comprar os bagulho pra conseguir a katana. Vou pegar os negócios. É, eu vou lá matar bastante gente pra ficar bem rico. Matar bastante exterminador de unique, eles têm bastante dinheiro. Claro, né? Um exterminador. Eu acho que ele vai ter um real. Tem. Tem mais do que um real aí. Eita, o cara... Igual, até o... Até o... Até onde eu tenho... O dinheiro. Olha o dinheiro. Olha o dinheiro não. Olha o metrô. Olha o dinheiro. Você falou dinheiro porque... Na mochada tá falando dinheiro. Ah, treta agora com teu irmão aí, seu spider, filha da mãe. Olha o Wenz aí. Ele não me chamou de vagabundo? Olha aí, o que que eu ia fazer? Atrapalhar. Vamos lá, não. Quatro mil já esse bagulho. Sete mil, olha. Vou comprar já o... O senhor da katana. Ah. Minha preferência. A katana normal que é cinco mil. Aí tem a... Calma, que é cinquenta mil. Katana of water, que é cinquenta mil. Eu preciso de uma madeira e um mission ore. Que é o minério aqui do jogo e também da série. Que você consegue ir a... Você ir pra forjar a sua katana. Né? Tá lutando contra quem? Ninguém. Tem que lutar com quem? Eita, poxa. Você viu os raios? Aqui tá chovendo e relampagando. Relampagando. Relampageando. Aqui choveu e relampagou. Aqui tá chovendo e relampageando. Onde tá meu cabelinho? Vai, machado! Vai, eu vou aqui, irmãos. Não cortou? Ah, é a menina. Putz, mano. Ela dá dinheiro. Eu sei que ela dá dinheiro. Se ela não dá dinheiro, ela dá o mineiro. Toma. Eu sou o mestre. Dá espadinha. Toma. Olha agora. Sua. Energomina. Toma, machadadão. Eu matei. Olha o outro aqui. Amigão, toma machadão. Vamos ver pra ele. Será que eu vou ver pra esse cara? Filha da mãe. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like, se inscreve no canal. Deixe o�. Deixeám. Então, vamos lá. Então, tudo bem. Vestimos? Deixe ois? Tchau!